Aê meu povo, olha eu aí de novo O marinheiro da Estrada A novela da vida real É isso aí gente Mais um vídeo aí pra vocês curtirem O canal do marinheiro da Estrada Olha só o buraco aí Paraíso do Tocantins Tocantins E agora gente Mais um dia de viagem Hoje é dia É a memória familiar 23 Já a memória sabe Dia 23, 23 de novembro de 2020 E nós aí São exatamente 23 de novembro de 2020 São exatamente 6 horas E 20 minutos da manhã Horário de Brasília Que por coincidência também é o horário de Tocantins E nós estamos por aí gente Já no trecho Já na corrida Queremos ver se tem Olha quanto Pequi no chão ali Olha só É Pequi mesmo É Pequi Olha Até o pé de Pequi gente A gente encontra bastante por aí Nossa senhora É manga É Pequi Acha de tudo aí na beira da estrada Aqui dentro da cidade Aqui não é nem beira da estrada Aqui é dentro da cidade já Esse pedacinho aqui da rodovia É sempre complicado Quando eu tombei o caminhão Gente Eu já contei essa história Aqui no canal Tá É Nesse trecho aqui Que a gente passa da rodovia Ele era exatamente Do jeito que ele é aqui agora Isso há muitos anos atrás Muitos anos atrás Só que Tinha mais buraco E eu na verdade Eu caí num desses buracos Tirando a manga lá Ah lá Tirando a manga E eu caí num desses buracos Caí feio E mais pra frente Eu parei Dei um posto logo mais Ali na frente Eu dei uma parada Pra ver se tinha acontecido Alguma coisa Com os pneus Aquela época O caminhão era pneu Com câmera E eu me lembro Que o buraco Eu caí Foi bem nessa saída Aqui ó Bem no finalzinho Da saída Tinha um Um buraco enorme Aqui no meio da pista E eu vim atrás De outra De outro caminhão Provavelmente E não percebi O buraco Não deu muito tempo De tirar não Aí eu parei Num posto Mais à frente Ali E Dei uma examinada Nos pneus Só que Como o posto Não tinha rampa Né gente Eu não examinei Os pneus Por lá de dentro Só pelo lado de fora E na verdade O pneu Havia feito Um corte Havia feito Um corte Pro lá de dentro Do pneu dianteiro E o pneu dianteiro Era novo Novinho Tinha o que Um mês e pouco De uso E o cara Comprou o pneu O dono do caminhão Né Que o Caminhão não era meu O dono do caminhão Comprou os pneus Pra mim fazer Começar a fazer viagem Com ele E já fazia um mês Que já estava Rodando com ele Mais de um mês Né Então o pneu Era Eram novos Dianteiros E esse corte Que fez Por dentro Do pneu Que foi O que Precursor Pra acontecer O acidente Né Infelizmente O pneu Acho que Pordeu A câmera Ah é Paraíso A saída Da cidade O pneu Acho que Bordeu a câmera E explodiu A câmera O pneu Dianteiro Eu estava Com 15 toneladas De palmito Em cima E não Consegui segurar O caminhão O caminhão Foi para Ribanceiro Na época Me disseram Que Caiu Numa Ribanceira De mais ou menos Os 8 metros Os 8 metros De profundidade Mas agora Passando por Esses trechos Aqui Eu não vejo Nenhuma Ribanceira Tão profunda Assim não Pode ser que Seja em menos Porque Eu só me lembro Que eu caí Eu sumi O morro De fato Praticamente E daí Eu fui para o hospital E daí Eu não me recordo Muito bem Outro dia Eu vim ajudar A resgatar O caminhão Mas Não tinha Muito senso De De altura Não E eu vou mostrar Para vocês O que eu vim fazer Depois eu vou mostrar Para vocês O que eu vim fazer Aqui Nessas bandas Paraíso No Tocantins Na minha primeira viagem Nessa Ao norte Do Brasil Que daí Eu fui até Belém Eu descarreguei Aqui em Paraíso No Tocantins Descarreguei Aquelas Buminas Aqueles Rolos Grandes De fio Fios elétricos Para fazer A estação E as linhas De eletrificação Que partiam Nessa estação Aqui Na subestação Elétrica Eu vou mostrar Para vocês Foi a primeira vez Que eu Eu peguei caminhão Assim Para trabalhar Como caminhoneiro Para trabalhar Para correr Atrás de carga Isso foi a primeira vez Isso foi Há muitos Anos Atrás Eu ainda Devo ter Na minha casa Não tenho aqui Mas na minha casa Talvez eu ainda Tenha a foto A foto Do caminhão No tombar Graças a Deus Não aconteceu Nada Bom Tanto é Que eu estou aqui Para contar a história Tanto é Que eu estou aqui Para contar a história Aí O portal Do Tocantins Daqui a pouco Eu vou mostrar Para vocês Ali onde é Que foi Que eu vim trazer Os fios elétricos Olha aqui Gente Ó Essa subestação Que está do lado Aqui ó Né Parte desses fios Que está aí Foi eu que trouxe Aí sai Algumas redes De De alta tensão Tá Sai uma para cá Outra para lá Outra para outro lado Aí ó Esses fios Que estão aí Fui eu que trouxe Só muitos anos Atrás Então Os fios Era para fazer isso Aqui tinha Uma área De Como eu vou dizer Uma Área de serviço Do pessoal Né Não sei Não me lembro Como é que é o nome Da palavra Caramba Fugiu da minha Eu sei que daí Gente Quando me furou Antes Quando eu caí No buraco Eu parei Nesse posto Aqui ó Tá Só que hoje É Marajó Tinha Avento não era Marajó Não Tá Eu parei Nesse posto Aqui Pra poder Olhar Ver se o pneu Tinha rasgado Tinha furado Tinha Acontecido Alguma coisa Com o pneu Ou não E não achei Nada que pudesse Que eu pudesse Ver né Que fosse Alguma coisa De grave Vamos explicar Um pouco melhor Você veio Do sul Eu vim de São Paulo Pra cá Trouxe os fios Aqui Trouxe os fios E depois Você carregou Na região Foi pra Belém E carregou o palmito E tava voltando Exatamente Eu carreguei Eu vim Se não tá fazendo Uma salada de fruta Né E ninguém vai entender Ela tá certa Vamos corrigir Os negócios aí Quando eu vim Gente Quando eu caí No buraco Eu já tava vindo De Belém Carregado de palmito Tava voltando Uma carga de palmito Pra São Paulo Quando eu vim Trazer os fios Eu vim De São Paulo Pra cá Aí trouxe os fios Ali E fui vazio Até Gurubi Aí em Gurubi Eu comecei A procurar uma carga E uma transportadora Lá de Gurubi Eu achei uma carga Pra carregar em Formoso Formoso do Araguaia Carregar arroz Aí eu carreguei O caminhão 15 toneladas De arroz Pra Belém Uma entrega só Aí quando eu tava Voltando de Belém Com os palmitos O que aconteceu Esse incidente Esse acidente Você tava indo De Belém pra São Paulo? Tava vindo de Belém Pra São Paulo Tava vindo de Belém Carregar de palmito Pra São Paulo E Fiquei com a carga No meio do caminho Aí gente Pra quem quer saber O que houve com a carga Eu tinha Eu tinha Mil e cem Mil e cem Caixas de palmitos Tá E das mil e cem Caixas de palmitos Se estourou Mas cinquenta Caixas Foi muito Tá Porque o caminhão Quando ele tombou Ele caiu De cabeça pra baixo Direitinho E caiu bem em cima Da parte traseira Da carga E o malhau Então a minha carga Tava de Na altura do malhau Do Dianteiro Então ele apoiou No malhau E pegou A parte traseira Da carga Só no chão E ele ficou Completamente De cabeça pra baixo Tá Então Foi assim Não destruiu tanto Aí Olha a reta Olha a reta Olha a reta Aí um Cara com um automóvel Eu me lembro Até hoje Era um Fiat 147 Olha só Quanto tempo era E não era velho Fiat 147 Não era louco Ele Ele parou Pra me Pra me levar Até o hospital Pra ver se eu não tinha Sofrido algum Algum dano Eu não me machuquei Nada Mas eu bati forte A cabeça Aí ele me levou Até a polícia Rodoviária Aí nesse meio tempo Eu já liguei Pro dono Da carga Do caminhão Liguei pro dono Do caminhão Liguei pra todas As pessoas Aí a polícia Rodoviária Me levou Até o hospital E eu passei A noite No hospital Do Corpo Em observação Aí no outro dia Quando eu cheguei Aqui Que eu voltei Pra cá No local Do acidente Eu vim Até a polícia Rodoviária A polícia Rodoviária Pegou uma viatura Me trouxe Até o local Do acidente E aí já estava Ali o irmão De um dos donos Da carga Já estava Pra baldear A carga O restante Da carga Pra outro Caminhão Aí baldearam A carga Pra outro Caminhão E eu fiquei Com a incumbência De procurar Um guincho E um outro Caminhão Pra levar O caminhão Pra Curitiba Que na época Eu morava Em Curitiba Ok gente Foi mais ou menos Assim Não sei Se eu vou me lembrar O ponto Em que eu tomei O caminhão Aqui Não sei Mas eu me lembro Que era uma retona Nessa daqui Era logo após Uma descida E tinha uma reta Agora vai saber Por que aqui Não tem de reta Aqui é reta Mas tem de reta Aqui é reta Mas era antes De uma ponte Eu me lembro Muito bem Que era antes De uma ponte Também Porque o O caminhão Pra vocês Terem uma ideia Ele ficou De cabeça Pra baixo Mas o para-choque Do caminhão Que ficou Pra cima A direção Do para-choque Do caminhão Ficou bem rente A uma caixa Sabe essas caixas De concreto Que eles fazem Lá embaixo Pra absorver Já estaria vivo Já estaria vivo Não sei Porque realmente Aí não ia Não ia pegar o malhão A cabine Ia cair em cima Da caixa De um preto Só sei que o estrago É esse grande Então estamos aí Estamos aí indo Pra Anápolis Direção a Anápolis Devemos hoje Chegar bem próximo Exatamente Dormimos Paramos pra dormir Aqui No Para-choque Do Tocantins Do paraíso Do Tocantins 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 Não adianta Também Tava uma chuvinha Gostosa Pra dormir É Sobre chuva Viajamos Muita chuva ontem Então foi Foi complicado Aí a viagem Só conseguimos fazer 550 km Acredito que amanhã A gente já consiga entregar Se Deus quiser A primeira carga Ou todas É Não sei Depende da demora Do recebimento Da primeira Vai torcendo Pra gente aí Vai torcendo Que a gente consiga Entregar tudo amanhã Vamos ver Aí gente Passando aqui A cidade De Pugmil Né Terra do DJ Wagner É DJ Wagner Mora aqui Pugmil Já passamos ali Os estúdios dele Que fica mais Atrás ali Passamos ali Pelo estúdio Do DJ Wagner Aqui é o posto Pugmil Só que estava Fechado Tudo fechado Pugmil É Um posto grande Boa aí Vem álcool Bastante Pátio Nessa época A gente está Está tendo Muito Vem o carrinho ali Vendendo um Chambari Nessa época A gente está tendo Muita venda De Pequi Muitos sacos E sacos De pequi Os caras Vendendo aí Vendem barato 15 reais Um saco de pequi É A gente viu A 20 Depois a gente Já viu A 15 15 reais Um saco Enorme De pequi E aqui na região Prato Bom aqui na região É o Chambari O pessoal Cove muito Chambari Nós vamos parar Para comer Chambari É Nossa Vamos parar Para comer Um chambari Depois É tradição Não é Vim para Cocantino Comer Chambari É É a mesma coisa Que no Rio de Janeiro Não conhecer Copacabana Então Comemos Chambari Depois A gente vai Comer Chambari Perímetro Urbano Lava Rosalândia É Gente Passando Aqui Olha Tem Cristalândia Lagoa da Confusão Lagoa da Confusão Entra aí Para ir Para a Lagoa da Confusão Dizem que é muito Muito bonita Essa Lagoa da Confusão Será que tem Vida a Confusão Nessa Lagoa? É Vem lá Cidadezinha Aqui Do nosso lado esquerdo Nova Rosalândia É uma região Bonita De Tocantins Gente Uma região Com bastante Produção Tem Umas fazendas Plantadas Muita produção É Tocantins É um dos estados Que cresce Demais Estresse Bastante Na agricultura Na pecuária E muitos outros Setores Cidades Foram construídas Há pouco tempo Palmas São cidades Já que estão Muito grandes Tocantins Elevada Bem elevada Tocantins Baixão de destra E é assim que está Rosalândia Cidadezinha Pacata Cidade É cedo Né Não sei Também Mas é Cidade tranquila Tem prédio Tem rana Tocantins Tem cidades De interior Mesmo De círculo De interior Passa na frente Nela Aí A Lagoa da Confusão Vai entrar Por aqui Deve ser bonita Essa Lagoa da Confusão Cristalantia Na direita Não Na direita Aqui vai para a Lagoa da Confusão Tem pousada Ó Pousada Paraíso Aí É Tem que ir Cargatório Do registro civil Agora que a gente Não precisa De cartório Tem na nossa frente Né Tempo que a gente Estava correndo Atrás do cartório Correndo atrás do cartório Difícil de aparecer Mas deu certinho Mas deu Deu certo Deu certo Entramos dentro da cidade E resolvemos É muitas coisas Gente Para a gente Que está na estrada São muitas coisas Que é É difícil A gente conseguir Por exemplo É Às vezes Você achar Uma farmácia Mas farmácia Você ainda Acha mais Mas às vezes Você achar Um supermercado Uma farmácia Uma Passou Às vezes Você tem que entrar Dentro de certas cidades Para ver Tá Então é meio difícil Pessoal Teve alguém Que fez um comentário Aí Do caminhão Que o barulho Do motor Do meu caminhão Está alto demais E a pessoa Diz que chega Tem que abaixar O som do vídeo Por causa Do barulho Do motor É por dois motivos Principalmente Um deles É o isolamento De capô O capô Aqui na frente Do caminhão Na parte de fora Ali Tem um isolamento Que se faz Que é um isolamento Acústico Para não vir muito Som do motor Para dentro da gabine E esse isolamento Já Se deteriorou Já se deteriorou Bastante E aqui no câmbio A alavanca Do câmbio Tem uma manopla Aqui Tá E Uma borracha Uma borracha Né Manopla Para quem não sabe É uma borracha Que veda Ali a passagem O buraco Ali Onde entra A alavanca De câmbio E essa Essa manopla Essa borracha Ela tá com alguns furos Então aí Vem mais barulho De fora ainda Entendeu Então é É normal Quanto ao motor Pode ficar sossegado Que não tem nada a ver Com o próprio motor não Olha aí Que produção bonita Não tem nada a ver Com o próprio motor não Que o motor é novo Quando você sai Para o lado de fora A gente percebe Que o motor E o motor Ronca Ronca bonita Mas É mais esse barulho Mesmo Esse barulho Que vem de dentro Para fora Bora pra dentro Agora tá Tá certo Bora pra dentro Então a gente A gente tem esse problema Principalmente Quando eu vou reduzir Usar marchas mais pesadas Eu preciso de uma rotação maior Aí o barulho aqui dentro Da cabine aumenta bastante Ok? Isso aí é tudo soja Olha a plantação bonita De soja aí Olha aí Coisa mais linda É bonito quando você viaja Num lugar assim Que tem produção, né? Alimento É Alimento Ovo Alimento E ali também Já tá começando a crescer Olha aí Vai longe, hein? E essa soja aí Se transforma em Em óleo de soja Se transforma em Ração frugada Carne de soja Carne de soja Proteína de soja Então Esses Esses Muitos Que vocês comem Que a gente come por aí, gente Salsicha Portanela Isso aí A maior parte É proteína de soja Tá? É carne Movita, né? Misturada com a proteína de soja Então vocês vão comer Tendo cansado Às vezes Cansado não Tenho levado Várias vezes Porque eu não me canso De carregar Mas eu tenho levado Várias vezes Proteína de soja A frigoríficos Aí uma vez Eu perguntei O que vocês fazem Com tanta proteína de soja São bags E bags Às vezes Chega Para exportar Dez mil quilos De proteína de soja Em bags Aí eles me falaram Que pra fazer A mortadela Pra fazer A salsicha O salsichão É Os embutidos Aqueles Aquelas carnes Processadas É usada Proteína de soja As almôndegas Tudo isso É usada Proteína de soja No lugar da farinha Então em vez de colocar A farinha Que é mais cara Usa a proteína de soja Que faz o mesmo papel É isso aí Pessoal Nós vamos ficando Por aqui Se vocês quiserem Ver a gente comer No chambari Assistam ao próximo vídeo E no próximo vídeo Nós vamos mostrar Para vocês O que é o chambari Aqui da região De Tocantins Um prato típico Da região Tocantins Ok galera Vou ficando Por aqui Agradecendo A todos vocês A presença Aqui no meu canal Agradecendo A todos aqueles Que assistiram O vídeo Até o final Também Aquele abraço Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe